E aí Esqueci, não, não vai ser assim É, achei, achei que vai ser assim E foi esquecer, sempre foi assim. Aprendi sem guardar coromado é que eu posso evoluir. O que eu não falo deixa minha cabeça tensa. O que eu não alimento de mim se alimenta. São detalhes que viram problemas não resolvidos. Chegam e tomam a cena. Você vê, sou igual a você. Ignorei o problema que não para de crescer. Agora eu tô aqui no reconhecimento. Passando um pano que carregou por dentro. Eu me surpreendo, mas nunca me rendo. É difícil conhecer quem você é, 100%. Pelo menos tento, sento e me concentro. Sei que consigo, pois hoje eu tô isento de conceitos contados como o tempo. Não me apego à crença social, sou original. E não sou mau para não seguir mandamentos. Minha fé varia de acordo com o momento. Fé, tu sabe o que que é. Nada mais que a vontade de ter o que você quer. Como eu disse anteriormente, alimento do tempo. Enlouquece com o considente, com medo do inferno. Do capeta e seu tridente, eu sempre ando pra frente. Triste ou contente, sem medo de fazer. Porque me dá prazer. Porque sinceramente, ninguém quer saber da gente. Só foder. Pegar o povo que cê tem, pra quem já tem de morte. Acabrecer de enriquecer e me entristecer. Ao reparar o nosso modo pré-programado de viver. Ser humano vive pra si. Não surge o consulismo. Diverte-se, não se perca no egocentrismo. Nem no conformismo. No... Pois quem tá no poder tá dentro do mercantilismo. É questão política ligada à economia. Tirania, quem diria uma situação tão crítica. Realidade cruel, tu vale menos que um papel hoje em dia. Na correria, eu já quis estar no céu. Momentos de tensões. Certas indecisões. Me deixo indignado. Refrido em mais lições. Sujo os padrões que os patrões impõem. Nessas inflicções, as pessoas se compõem. Pela minha natureza, eu tenho fé que vai mudar. E vai melhorar a saúde e a pobreza. Melhores condições para a educação. Progresso de novo sonho. Não tem condições, sonho. Mais intenções. Tudo equilibrado, tudo harmonizado. No meio das continuões. Afeto entre as culturas. Me sinto as etílias. Infinitas poesias. Não te tenta ter postura. Não te tenta postura. Não tô aqui, tá do lado. Meu som, minha fissura. Honrado e saciado lá. Nesse momento, a minha fé e minha justiça. Então, vamos agir sem essa de ter preguiça. Viva logo agora. Está passando a hora. Viva logo, meu irmão. Se não demora. Porque a maioria ainda está ausente. Precisam o que vão fazer esquecendo o presente. Se não me incompreende. Então pense, repense. Escute ali esse. Que sabe a luz acende. Reflete o interior. Que ficará mais claro. Para sempre. Aqui e agora. Não pensa bem do mar. O papo. O papo. O turto. A disputa. Entre o rap. O outro disparo. Uma rajada de informação. Na busca da deficiência. Na pura libertação. Na busca da deficiência. Na pura libertação. Na busca da deficiência. Na pura libertação. E aí. E aí. E aí. E aí.